Já conheço os passos dessa estar, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de amor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior, porque que o nosso corpo encanto nesse amor que eu nevo tanto, evito tanto e que volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em condicionar. Lá vou eu de novo junto, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever, pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de alegranças do passado. E você sabe a razão, vou colecionar mais um soneto, outro recado em branco e preto, então, com uma coisa de você, eu te amo, só me a procurar o descont chlorine. E você sabe a razão, vou falar em��em, eu te amo, 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 eu te amo. Amém. 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 Coração. Coração, Coração, Coração. Coração, Coração. 3 Obrigada.